Tá difícil fechar novos contratos, agradar e reter os clientes que você já tem como social media, com gerenciamento de redes sociais? Se tá difícil, você precisa participar da Semana do Social Media, onde a gente vai falar justamente sobre isso, como fechar muitos clientes, como lotar a sua agenda de produção de conteúdo e como reter e agradar esses clientes. De 11, 12, 13 de fevereiro, eu vou estar ao vivo te contando todos os truques e segredos pra se tornar um social media próspero. A semana é gratuita, é só você se inscrever e participar. Te espero!